Eu vou conhecer Manaus, eu vou conhecer Manaus Não importa se na prova eu for bem ou for mal O importante é que eu vou conhecer Manaus É isso aí gente, tô feliz, tô nervoso porque Concurso Cefaz Amazonas, prova em Manaus, é isso aí Eu estou de olho nesse concurso, eu acho que é um dos maiores concursos da área fiscal de todos os tempos Eu já fiz um vídeo, está aqui, neste card, um vídeo com o salário Salário inicial aí, salários altos de auditor, seja na faixa de 23, 24 mil Chegando a 77 mil O pessoal já falou, ah não tem 77 mil, não tem, não tem, tem o teto Exatamente, tem o teto, exatamente Mas isso quer dizer que a carreira vai muito rápido Em poucos anos você já está no teto da carreira Olha que legal, então Cefaz Amazonas, um número de concorrência enorme também Número de cargos enormes para todo tipo, tem 5, 6 tipos de cargos Então assista esse vídeo aqui que você vai saber de tudo Detalhadamente sobre o concurso Cefaz Amazonas no canal do Mr. M Aqui nós falamos de concurso fiscal, concurso policial, concurso tribunal Todos os concursos Então agora a gente vai trazer para vocês a informação e urgência aqui Que é o que? Olha, Cefaz Amazonas O Vitor, eu adoro o Vitor, concursos de direção Ele falou assim, oi boa tarde O concurso vai sair, não sei se é ele né Mas ele colocou no site dele lá do Direção Concurso No Instagram, então aconteceu o seguinte Oi boa tarde, o concurso vai sair em janeiro? Perguntado para a Secretaria Cefaz Amazonas e olha Sim, o concurso Provavelmente em março O edital sim Resposta, o edital sim O concurso provavelmente em março Ok, então a gente tem o que? Que o edital sim Gente, o edital sim Nós estamos gravando hoje Hoje aqui eu trago para vocês É dia Hoje é dia 20 20 de janeiro 20 de janeiro de 2022 E o edital vai ser publicado em janeiro Nós temos 10 dias para a publicação desse edital E nós teremos aí provavelmente 60 dias até a prova Prova deve cair no dia 27 de março É o único dia possível que eu vejo para que seja em 60 dias Provavelmente em março Pode ser que daqui a pouco, como ela disse A Secretaria Cefaz Amazonas falou Pode ser que se prorrogue Provavelmente em março Quer dizer que pode ser em abril Pode passar de março Pode chegar em abril Mas gente, esse concurso vai sair Vai sair E vou me inscrever Vou tentar aí A sorte, né A sorte não Tem que estudar Não adianta ter sorte Tem que estudar Mas eu estou aí estudando para a carga de controle Técnico do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina E vou tentar a sorte sim Fazendo o concurso Cefaz Amazonas Na pior das hipóteses Olha só que alegria Na pior das hipóteses Se eu não passar no concurso Eu vou ter conhecido a cidade de Manaus O estado do Amazonas Que vai ser muito legal E provavelmente eu vou sair com muito maior conhecimento De quando eu entrei Nessa jogada de concurso público Da Cefaz Amazonas Então provavelmente Se eu não for um auditor No estado do Amazonas Provavelmente vai servir de pilar Para que eu seja um auditor Em algum outro lugar do Brasil Então muito obrigado Ao povo de Manaus A esse povo lindo Que eu não conheço Mas quero conhecer Porque todo mundo diz Que é muito receptivo Então eu quero conhecer Manaus E agora eu vou conhecer Manaus Fazendo a prova Do Cefaz Amazonas Eu vou conhecer Manaus Eu vou conhecer Eu vou conhecer Manaus É outra música, né? É outro tom Foi outra música Corta que ficou horrível Mas tá bom Tá bom Se inscreva no canal Se inscreva Me estreia nos concursos Tamo junto E aí Obrigado.